Bom dia, meus queridos! A gente tá começando hoje mais um vídeo, só que eu tô começando ele final da tarde porque a gente acabou de ir lá na praça, lá no centro da cidade e a gente foi buscar uma encomenda, uma coisa que tinha chegado, além, é claro, de fazer as compras de fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer sempre quando vai pro centro da cidade então se você tá chegando agora aqui no canal e não é inscrito ainda porque a gente sabe que mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos aqui no canal então clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, já deixa aquele joinha no vídeo e quando se inscrever, não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações sempre que a gente posta um vídeo novo, você recebe lá uma mensagem dizendo que a gente chegou e tem vídeo novo hoje porque são todos os dias às 18 horas e vamos parar de falar porque eu quero mostrar uma coisa que chegou pra vocês que é uma coisa que eu tava esperando há bastante tempo só que eu não vou mostrar nesse vídeo de hoje eu testando isso daqui porque eu quero testar e já mostrar pra vocês do que eu vou usar quando eu estiver testando isso daqui só que eu quero mostrar que chegou e é uma coisa muito legal, olha só primeiro eu preciso fazer o meu chãozinho e quem tá pagando a conta desse vídeo de hoje é a HMB Sistemas de Gravação aqui ó, aqui tá o telefone deles pra vocês que tem todos os dados, o site, o e-mail e o endereço pra que se você tiver interesse nesse bagulho que chegou aqui eu vou mostrar pra vocês o Antônio tá gritando lá porque ele quer que eu vá lá tirar ele do banho pera aí, pera aí pessoal o que é filhão? eu quero que eu desligue a água o que? eu quero que eu desligue a água mas eu desliguei filho porque sua banheira já tá cheia e você já tem água, bastante pra brincar eu quero que eu desligue a água porque tá um pouco fio aqui dentro tá frio e daí a água ele vai esquentar você? sim ah, mas então vamos fazer o seguinte, o papai fecha a janelinha pronto, fechei a janelinha daí não vai mais ficar frio, tá bom? não, a água aqui tá ó, me diz uma coisa, o que que você tá brincando aí? o que que são esses brinquedos? não, não é nada não é nada? não mas eu tô vendo que você tá segurando o super carrinho de montar aí não pode ver nada não pode ver, então tá bom vocês quando ver isso aqui vão ficar de cara porque é uma coisa que dificilmente dá pra se encontrar fácil assim e ter alguém que venda isso pela internet porque eles lá fazem isso de acordo com o seu esquema aí vocês vão entender isso, peraí eu acho que tava mais acessável pra abrir esse aham olha gente papel picado você sabe como é difícil achar papel picado nesse mercado nacional? tô brincando da minha ó vou tirar isso aqui papel picado e é tudo picado aí ó olha galera nossa mano vocês não tem noção do que que é isso aqui se que eu não gosto que vai deixar nossa velho que da hora meu pau não, mas eu vou ter que testar pra mostrar pra vocês não vai pegar olha isso aqui galera ele tem muito folha então né nossa mano olha aqui focou? vai mais longe dá um zoom que vai focado aí agora para cá vocês não estão entendendo direito mas isso aqui é um queimador pra plástico, couro, papel é, dá pra queimar muita coisa madeira ah, eu vou ter que fazer um teste disso aqui cara eu vou ter que testar agora isso aqui e olha só tem mais um esquema aqui ó olha que massa meu pau isso aqui é doido demais olha aqui isso aqui é um pulsão ó tá vendo? provavelmente vai estar escrito ao contrário ali ó é, fica parecendo um pouquinho família ex-primitive e aí esse aqui esquenta e isso aqui marca ó eu vou ter que pegar ali pra vocês verem olha só que da hora velho pega o abridorinho pega o abridorinho eu vou pegar o abridor como é que é pra enrolar? assim na vó assim? assim vó 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 tá vó do cachorro que quente vó e você não abre assim vó pode abraçar pertinho da vó sim ah pronto é guia mais um pouquinho você gosta de abraçar fia? gosta de abraçar vó? tem uns abraços muito loucos mas eu gosto muito de me abraçar amor o que que é a nossa jantinha de hoje? porque que sempre quando a gente vai gravar vídeo a gente ta comendo isso né todo mundo vai brigar com nós porque nós estamos comendo isso gente faz dez cachorro quente olha aqui o que que a vovó ela não é né João? não sabe isso que a gente grava olha o que que a vovó Pig fez de janta pra nós cachorro quente que a gente foi na cidade aí dá pra gente pegar o cachorro quente e daí a gente pega pãozinho de francês, fresquinho e sim né maionese, mostarda, ketchup isso aqui foi a Tati que fez? foi aham isso aqui foi a Tati que passou aqui no último acampamento a gente não gravou né gente foi cancelado o evento só que algumas pessoas vieram mesmo assim e ficando naquela correria a gente tava sem internet aqui mas sem internet mesmo gente sem 3G e tal então a gente não tinha comunicação com ninguém então foi o final de semana conturbado e a gente acabou esquecido de gravar e foi o aniversário do João também então talvez vai ter um trechinho nesse vídeo eu vou botar agora é a parte do bolo do João é a parte do bolo do João é a parte do bolo do João essa data querida muitas felicidades muitos anos de vida a bênção é você e agora o que que faz? vai comer o bolo agora dá uma mordida no bolo aqui dá uma mordida morde 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 aqui corta pai morde 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 ae morde é gostoso é bom morde Morde! 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 Dá uma mordeidona aí! Vai! Morde! Pode! Morde! Morde! Você nunca vai fazer isso na vida de novo! Morde! Morde! Morde de novo! Morde! 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 Você já mordeu o bolo, não pode ser? Pra faltar enfiar a cara, não dá? Que cara não bora? Eu quero um Guadagnar! Eu quero ver a mãe A minha mãe é irritada, né? Eu tô irritada Vai, Guadagnar A menina é X Falta Guadagnar Não, vai lá Vai lá Pera aí Ai, gente Pera! Tô se escondendo Não! Todo mundo tá lambeca no mesmo lugar Pode entrar com o mundo? Pega ela Aquele tio ele gosta, Tony Fala pra ele Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Pega aqui, ah! Ela tá com cada um que vem e ela não vai morrer É esse liso aqui não foi É esse liso aqui não foi Eu vou contigo A Tati vai ver A Tati vai ver Mas o bote que tá nesse boteiro, tá? Eeeey! 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 Eu não vou desfiar ali, a cara Boa, Renato Agora eu acho que já tá bem quente Tá até sendo fumacinha, ó Vamos ver se vai marcar, isso aqui é pra marcar até o papelão, ó Ó Que maneiro, cara Vamos fazer na madeira? Que doido, cara Vamos fazer na madeira Essa é a tábua de cozinha, né? Olha aqui, galera Essa aqui é uma tábua de cozinha Que eu fiz Então a gente vai usar esse negócio aqui Pra testar nas tábua Pra marcar as tábua de cozinha Olha só Ó, filho, espera aí Espera aí Espera aí que eu já vou te mostrar como é que ficou Quer ver? Olha aqui, filho, ó Ó Vamos ver Eu tenho que ter posto uma extensão Ter posto na Na mesa, certinho A pressa, né? É Vamos ver como é que vai ficar assim Ó Bananã Acho que tem que deixar mais, né? Vamos ver, vamos ver O que você fez em cima? Hum, não sei É que eu acho que é pra ficar no cantinho, né? Deixa aí Deixa aí Ah, é? Ah, não marcou bem, ó Eu acho que o jeito que eu fiz É um negócio pra frear, né? Ó, galera Ali não deu muito certo Mas daí depois eu fiz de novo E olha aqui, eu acho que esse aqui já ficou um pouco melhor Olha aqui, ó Tá vendo, ó? Olha ali, ó Tá vendo, ó? Então Esse aqui Já ficou mais legal Acho que tem que pegar o jeito de fazer, né? Bem certinho Vai ficar legal Então se usa pra testar esse aqui Amanhã Também E aí A gente vai mostrar pra vocês como é que ficou Que esse aqui também é pulsão Quero testar o pulsãozinho Que eu acho que vai ser legal Pra vocês vai ser rapidinho Mas Vou me teletransportar pra amanhã de manhã Voltamos, então É... Isso demorou mais do que o previsto, na verdade Não foi ontem Então a gente... Eu me teletransportei um dia a mais Ou... A gente apareceu... Ih, o que que você fez aí, filho? Tinha, ó Se molhou O quê? Tinha água onde? Tinha água na parecida Na bola também Na bola também Então, me transportei um dia a mais Porque ontem eu não consegui gravar Porque eu fiquei meio mal de estômago Eu não consegui gravar Ó, agora eu vou fazer um teste Do nosso pulsão Que eu falei pra vocês Que eu tô... Tá aqui uma marretinha Que eu vou usar Esse aqui é o pulsão E eu como nunca fiz isso na vida É claro que eu não vou testar Uma coisa já Que vai ser permanente Eu preciso fazer um teste Aí eu... Essa foiça aqui, ó Que é a foice Velha do Nazinho, eu vou ver se eu consigo marcar nessa força aqui a nossa logo aqui, que eu nunca fiz isso na vida, mas vamos ver como é que vai ser. Deixa eu filmar aqui de cima, que eu acho que é o Nazinho melhor, né? Mas eu acho que tu tem que vir pelo outro lado, vida, porque aqui eu vou fazer isso aqui e eu vou dar ele na câmera. Vamos lá. Eu vi que o cara posicionou aqui e... Fiz isso aqui. Nem marcou. Nada. Vou tentar de novo. Nem marcou. Deixa eu tentar numa outra coisa, vamos ver. Vamos ver se nessa faquinha aqui que eu tenho, vai dar certo. Só que eu vou ter que fazer um apoio aqui, peraí. Galera, assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu não sou expert nisso ainda, nunca fiz isso. Eu ainda não tenho algumas ferramentas que eu gostaria de ter, que é uma bigorna, tem algumas coisas assim pra fazer essas marcações adequadas e tal. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui é só testando mesmo esse negócio aqui pra ver se ele funciona, no que que ele marca, no que que ele não marca. E aí nós vamos testar agora nessa... Nessa lâmina aqui, que é um aço 440, pra ver se nesse aqui ele marca, né, filho? Olha lá, o Antônio tá com a pipoquinha dele. Ah, é? Tu vai comer pipoca e andar de bicicleta? Ah, eu não vou... O Alfa tá de olho na minha pipoca. Ah, ele tá de olho na pipoca? Então fala assim, sai Alfa, não vou me a minha pipoca. Sai Alfa, não come a minha pipoca! Sai Alfa, não come a minha pipoca! Sai Alfa, sai! Sai! Vamos ver aqui agora. Sai daí Alfa! Senão você vai levar uma bigornada. Cara, se alguém que entende disso vai estar rindo muito de mim tentando fazer isso daqui. Aqui marcou, mas eu acho que eu bati muito fraco. Não, acho que é isso. Vamos ver. Acho que eu é que tô, acho que a marreta tinha que ser mais pesada. Mãe! Tô com medo! Com medo do que, filho? Medo do... Do mantelo. Ah, é? Então fica pra trás, né? Vem aqui. Acho que é porque também tudo influencia, ó. Essa bancada aqui tá meio abamba. Tá tudo meio atravessado, né, meu amor? Ó galera, vamos ver se aqui... Aqui vai marcar bem, quer ver? Eu acho que vai. Esse aqui é um... É um material um pouco mais mole. Vamos lá. O que que vai, hein? Vou botar aqui. Olha lá. 13... Olha, ele marcou, ó. Olha como esse metal aqui, ele tá... não tá uniforme, ele... O ar que pegou, uma parte não pegou. Ele tá sujo também. É. Assim vocês conseguem ver aí, ele vem o... Ah, fica legal. Só que tem que ser um material adequado. Eu vou testar agora, naquela madeirinha nossa, que eu tenho um esqueminha ali, ó. Um projetinho que eu tô desenvolvendo. Eu acho que quem gosta de cerveja artesanal, quem gosta de umas coisas assim, vai gostar disso daqui, olha aqui, ó. Vamos ver? Olha aqui, galera. Esse aqui, ó, é um abridor de garrafa que eu desenvolvi com parafuso, um corinho aqui. Esse aqui é madeira de demolição, madeira de assoalho de demolição. Esse aqui é super duro. Eu quero ver se eu faço a marcação aqui também com a nossa logo. Isso aqui provavelmente a gente vai tá vendendo ou pelo Instagram ou pelo nosso site aí futuramente. Esse aqui é esse aqui. Mais um spoiler daqueles produtos que a gente tá desenvolvendo, que a gente tem esses produtos pra isso aqui agora. Olha aqui, filho. Vou ver aqui, ó. Família. Tem que se permitir. Tem que ficar na frente? Tem que ficar na frente. Tem que ficar na frente? Tem que ficar na frente. Tem que ficar na parte de baixo. Tem que ficar na parte de cima, não? Tem que ficar na parte de trás aqui, assim, que assim vai ficar melhor. Ela mudou meu desenho. Sai daqui. Olha lá filho, pega teu pipocando. Deixa ela pegar. vai lá em cima do castelo vai lá em cima do castelo que ela não vai tudo com criança se você não tem filho você deve pensar assim né Nossa que coisa mais conturbada essa família porque sempre tem um Antônio gritando não sei o que mas o dia que você tiver filho você vai ver você nunca mais vai fazer suas coisas o meu jeito de fazer antes que você tem que dar atenção para ele tem que tá tem conversar tem que explicar tem que fazer tudo então agora ali ó ele tá aí olha o que ele tá fazendo né então agora vou ver se consigo fazer essa marcação aqui precisa ver como é que fica isso aqui 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 vou mais para o cantinho aqui não tem como fazer o parafuso meu amor mas como é que eu vou ver se tá aqui assim aí dois três e aí galera ó é só um relevo na madeira é que esse aqui é um protótipo a gente tá desenvolvendo ele tá eu continuei testando aqui ó essa aqui foi a primeira que eu fiz ó ela não deu para ver muito bem aqui já deu para ver melhor olha aqui ó aqui já ficou melhor tá vendo só que eu acho que aqui ficou muito fundo e aqui já ficou mais do jeito que imaginava tá vendo então é uma questão de pressão para poder fazer o produto aí ficar com o acabamento que a gente quer ó então tem que ir agora aperfeiçoando e testando mais para ver olha só que da hora que vai ficar no sobredorzão com a marca X Primitiv família X Primitiv aí ah que da hora hein acho que eu não mostrei para vocês uma coisa que veio com esse aqui ó que é isso aqui ó que como você deixando a tomada esquentando bem 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 ele não olha aí ó aí você coloca ele aqui tem com esse suportezinho ó aí não não esquenta a madeira tá as coisas estão por aqui ó esse aqui ó esse marcador aqui que a gente vai usar nas tábuas também esse aqui o pulsão vou deixar na descrição desse vídeo os contatos da fábrica lá que fez esse negocinho aqui para gente esses dois pulsão esse pulsão esse marcador aqui a quente eles vêm de lá com essa com esse negócio que esquenta aqui que é só colocar na tomada então tá na descrição aí o contato deles se você tiver interesse e isso aqui é muito legal eu vou fazer outros vídeos vou aprender usar melhor isso aqui para mostrar para vocês marcando em plástico madeira é na verdade todas as coisas que dá para usar isso aqui é muito a fala mesmo eu não filme eu tô cheio de espinha gente comi coisa com leite e eu tô cheio de espinha na cara mas voltando ao assunto na verdade vai aparecer muitos vídeos fazendo isso aqui né João Paulo porque todo o processo desse nosso produtos artesanais a gente vai filmar sempre para vocês é a gente vai fazer a entrega deles então vai ser muito legal sempre vão acompanhar essa outra parte do nosso trabalho que você sabe que faz muitas coisas então se você assistiu esse vídeo até o final comenta aqui embaixo pulsão deu um joinha no vídeo se você gostou desse vídeo gostou dos produtos que foram mandados para a gente foi importante a jornada como toda a salada e até amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar desses produtos aqui de repente algum amigo alguém da família que trabalha com artesanato trabalha com alguma coisa relacionada a madeira plástico papel até quem faz tipo convite dá para usar isso aqui tipo no papel craft e tal fica bem legal tá bom então é isso até amanhã tchau